Olá pessoal, sejam bem-vindos ao canal. Se você ainda não é inscrito, se inscreva, já deixa o seu like, que o caso de hoje é aquele da Kiara Breen. O caso que eu vou contar hoje faz parte de uma série de casos de desaparecimentos que ocorreram na Irlanda na década de 90. Eu já tenho outros vídeos dessa série de desaparecimentos aqui no canal, então se você ainda não assistiu, eu vou deixar aqui uma playlist pra você poder conferir esses outros casos. E o caso que eu vou contar hoje ocorreu em 1997. Kiara Breen nasceu no dia 31 de março de 1979, em Dundalk, na Irlanda. Os pais da Kiara se separaram antes dela nascer e o pai dela foi morar nos Estados Unidos, então ela não chegou a conhecer o pai. E a mãe da Kiara, que se chama Bernadette, ela foi morar junto com a filha na casa dos pais dela, ou seja, os avós maternos da Kiara. Até que em 1996 as duas se mudaram pra um apartamento que ficava numa rua bem próxima ali à casa dos avós. A Kiara, ela nunca demonstrou nenhum problema em relação a não ter conhecido o pai, porém conforme ela foi crescendo, ela foi demonstrando um interesse bastante comum nesse tipo de situação, que era um interesse em saber mais sobre o pai e em saber quem ele era, onde ele estava. E já quando ela estava com 16 anos, ela teve uma fase um pouco mais rebelde. Em uma ocasião ela chegou a fugir de casa, porém ela retornou poucos dias depois. E parece que essa teria sido uma experiência um pouco negativa pra ela, já que ela voltou bastante abalada. Ela possivelmente não tinha dormido direito nesses dias que ela esteve fora e nem se alimentado corretamente. Então a mãe acreditava que tinha sido uma experiência um pouco traumática, então ela não ia repetir isso, ela não ia fugir de casa novamente. As amigas da Kiara contaram que ela era uma ótima amiga, que ela era muito animada, um pouco tímida. E que ela tinha uma insegurança em relação aos dentes, então quase sempre quando ela falava ela colocava a mão em frente à boca. Elas também contaram que a Kiara parecia ter uma relação muito próxima com a mãe dela, a Bernadette. A Kiara ela adorava maquiagem e ela pensava em trabalhar na área de cosméticos. No dia 13 de fevereiro de 1997, quando a Kiara estava com 17 anos de idade, ela e a mãe foram a um café no final do dia. Elas fizeram uma refeição nesse café e depois retornaram pra casa. Em casa elas ficaram assistindo TV e conversando no sofá. E entre outras coisas elas teriam conversado sobre uma consulta que a mãe tinha no dia seguinte. A Bernadette ia a uma consulta no dia seguinte pra receber ali o resultado de um exame que mostraria se ela estava com câncer ou não. Então as duas ficaram ali conversando sobre os possíveis resultados e como isso afetaria a vida delas. Depois dessa conversa, Kiara deu um beijo na mãe, disse que amava e então foi pro quarto dela dormir. Isso teria sido por volta da meia-noite e 20. A Bernadette então também foi pro quarto dela dormir. E essa na verdade foi a última vez que a Bernadette viu a filha. Por volta das duas da manhã, a Bernadette acordou pra ir ao banheiro. Então ela aproveitou e passou no quarto da Kiara pra ver se a filha estava bem, se ela estava dormindo. E nesse momento ela percebeu que a filha não estava no quarto e que a janela do quarto estava aberta. Então a Bernadette imaginou que a filha tinha saído pela janela e tinha deixado a janela aberta porque ela ia voltar pela janela pra que a mãe não percebesse que ela tivesse saído escondida. E na verdade a Kiara já tinha feito isso antes. Então a mãe ficou ali no quarto aguardando ela retornar. Porém ela não voltou pra casa. No dia seguinte a Bernadette foi à consulta que ela tinha. Então o médico deu a notícia à Bernadette que ela estava com câncer. E ele ficou um pouco surpreso, pois ela não demonstrou nenhuma reação. Mais tarde ele percebeu que era porque ela estava tão preocupada com o fato da filha não ter retornado que ela não conseguiu processar essa informação do diagnóstico que ela estava recebendo. Bom, a mãe da Kiara faz a denúncia de desaparecimento. E a polícia começa indo até a casa onde as duas moravam pra fazer uma busca. Eles concluem que a janela tinha sido aberta pela parte de dentro da casa. Então eles imaginavam que de fato a Kiara tinha aberto a janela e saído escondida. Mas ela não tinha fechado a janela, o que dava a entender que ela planejava retornar. Ao conversar com os amigos da Kiara, os investigadores descobrem que já há alguns meses a Kiara estava saindo com um homem mais velho. Eles disseram que esse homem tinha em torno de 30 anos de idade. E alguns vizinhos também contaram que alguns meses antes do desaparecimento, eles tinham visto a Kiara beijando um homem, que aparentava ser mais velho, num beco que ficava atrás da casa onde ela morava com a mãe. Um suspeito surge e era um homem que morava na vizinhança. Liam Mullin morava na casa de um parente, que ficava ali próximo à casa em que a Kiara morava com a mãe. E ele morava na casa desse parente porque ele ajudava a cuidar dessa pessoa. Mas ele era conhecido por se relacionar com mulheres mais jovens. Na época ele estava com 31 anos de idade. As ex-namoradas do Liam contaram que ele era bastante agressivo. E que depois que elas terminaram o relacionamento, ele passou a persegui-las. E a Bernadette lembrava que em uma ocasião o Liam estava tentando puxar a conversa com a Kiara. Então ela teria dito para ele ficar longe da filha dela. E os amigos da Kiara também contaram que o Liam estava vigiando eles em uma ocasião em que eles estavam em uma lanchonete. E eles contaram que o Liam era conhecido como um esquisito pelo grupo ali de amigos. E que ele meio que stalkeava eles, estava sempre seguindo eles e os observando. Bom, nessa ocasião que eles estavam nessa lanchonete, na hora que eles estavam indo embora, o Liam teria se aproximado e ele começou a conversar com a Kiara. Então vários desses amigos ouviram o Liam perguntando se ela ia se encontrar com ele mais tarde naquela noite. E ela teria respondido algo como que ela sairia pela janela depois que a mãe dela estivesse dormindo. Mas apesar dessas informações, o Liam negou que conhecesse a Kiara. E mesmo com o passar dos anos, toda vez que os investigadores questionavam esses amigos sobre esses fatos, eles contavam exatamente a mesma história. E eram histórias contadas por pessoas diferentes, de forma separada. E ao longo dos anos, eles sempre contavam a mesma versão. Então isso deu muita credibilidade para essa informação. Outros dois homens que também foram interrogados no caso da Jojo do Lar. Eles também foram investigados no caso da Kiara. Mas assim como no caso da Jojo, eles tinham um álibi para a noite do desaparecimento da Kiara. E esse álibi foi comprovado. Um jovem de Kiuken, que a Kiara havia conhecido um pouco antes dela desaparecer. Ele também foi interrogado pelos policiais. Porém, ele disse que depois daquele dia, depois que ele conheceu a Kiara, ele não voltou a encontrar com ela. E ele também tinha um álibi para a noite que a Kiara desapareceu. E esse álibi também foi confirmado. A Bernadette acabou se mudando da casa que ela morava com a Kiara, com a filha. Porque ela disse que ela não conseguia nem passar em frente ao quarto da filha, que ela se sentia muito mal. Que era muito difícil para ela continuar morando ali na casa sem a filha. Então ela voltou a morar com os pais. Ela também acreditava que a filha tinha sido vítima de algum criminoso. Já que ela tinha certeza que a filha não ia fugir de casa, não ia desaparecer assim por vontade própria. Principalmente no dia que ela ia receber o resultado daquele exame. Em 2003, um programa de TV apresentou a história do desaparecimento da Kiara. E com isso surgiram novas informações. A polícia recebeu algumas pistas sobre o caso. Uma pessoa deu uma informação de forma anônima. Ela disse que o Lian teria ameaçado tirar a vida dela. E que ele teria dito que ia deixar o corpo dela no mesmo local onde deixou o corpo da Kiara. E ele teria dito qual que era esse local. Então ela sabia informar ali qual seria o local onde o corpo da Kiara supostamente havia sido enterrado. A segunda testemunha disse que em uma ocasião, quando o Lian estava bêbado, ele também teria dito pra ele que ele teria enterrado a Kiara em um determinado local. E essas duas pessoas indicaram o mesmo local. Que era um pântano que havia ali próximo à cidade onde eles moravam. Essas duas pessoas não tinham ligação. Até onde se sabe, elas não se conheciam. Em 2015, então, a polícia faz uma busca nesse pântano. Porém, eles não tinham recurso suficiente pra fazer uma busca em toda a extensão do pântano. Então eles determinaram o local ali que eles achavam que era mais provável que o Lian tivesse enterrado o corpo. E durante as buscas, o principal suspeito do caso, o Lian. Ele ficou aparecendo ali no local próximo ao pântano e andando de um lado pro outro. Infelizmente, a busca não deu resultado. Eles não encontraram nada. E a Bernadette, a mãe da Kiara, acabou contratando um investigador particular. Porém, ele também não conseguiu novas evidências do caso. Já em 2017, o Lian foi detido por estar dirigindo alcoolizado. E ele perdeu a vida por overdose enquanto ele estava em custódia da polícia. E com isso, ficou mais difícil de esclarecer se de fato ele tinha algum envolvimento no desaparecimento da Kiara. Quando a Kiara desapareceu, ela estava usando um relógio que era um relógio de edição limitada. Havia poucas unidades daquele relógio. Então, isso também futuramente pode facilitar a localizá-la, caso o relógio seja encontrado. A mãe da Kiara não acredita que o caso da filha tem relação com os outros casos que são considerados partes do triângulo de desaparecimento da Irlanda. Ela acredita que é apenas uma coincidência que o caso tenha acontecido ali na mesma região e que não tenha sido solucionado. A Bernadette, a mãe da Kiara, perdeu a vida em 2018. E a Kiara foi a vítima mais jovem dos casos considerados parte do triângulo de desaparecimento da Irlanda. Faltava cerca de um mês para ela completar 18 anos. E assim como nos demais casos, o caso da Kiara permanece sem solução. E é isso, esse foi o caso de hoje. Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo. Não esquece de deixar seu like, compartilhar esse vídeo com alguém que você acha que pode gostar desse conteúdo. E até o próximo vídeo. E até o próximo vídeo.